Uma homenagem merecida, um salvamento heróico no dia 11 de fevereiro na praia do Laranjal em Pelotas. Dois amigos estavam velejando na Lagoa dos Patos quando a embarcação teve um problema. Os guarda-vidas estavam nesta guarita e perceberam que tinha algo errado. Eles então entraram na água com dois caiaques. O que não imaginavam é que além das dificuldades de qualquer salvamento, teriam que enfrentar duas tempestades. Por causa da bravura, os soldados Luiz dos Santos e Leandro da Cruz receberam a comenda dos bombeiros na manhã deste sábado na praia do Laranjal em Pelotas. Saber que hoje essa vida vai estar junto com essa família aqui, os dois estão com essa família, como nós, que passei por aquele perrengue. Nós pensemos nisso, nossa família, mas nós fomos em prol deles. Graças a Deus deu tudo certo e nós conseguimos retornar com eles até a praia aqui. A história veio à tona porque o professor Fábio Duval, um dos sobreviventes, publicou uma carta de agradecimento nas redes sociais. O relato chegou até o governador Eduardo Leite. A nossa missão é servir ao interesse da sociedade, mas na área da segurança pública tem um componente muito especial, que essa missão é cumprida colocando à disposição a própria vida. E, portanto, merece homenagem, sim, e que sirva de referência para todos os que atuam no serviço público e de inspiração para toda a nossa sociedade, a coragem e a disposição de cumprir a sua missão com desvelo, com dedicação. Foi um dia de reencontro. E, portanto, merece homenagem, sim, e que sirva de referência para todos os que atuam no serviço público. E, portanto, merece homenagem, sim, e que sirva de referência para todos os que atuam no serviço público.